em Manaus. Sete e vinte e sete em Campos, de volta com Folha no Ar, hoje, sexta-feira, dezoito de setembro, a gente tem aqui a presença já em videoconferência da nossa convidada do programa, Elane Leão, servidora e presidente do Ciprozep. Elane, eu quero trazer o seu bom dia, né? E te agradecer pela presença logo a seguir, o Aloysio já estarta essa pauta com você, mas dizer do prazer de poder conversar com você aqui nesta manhã. Seja bem-vinda, muito bom dia, Elane. Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos. Prazer, todo meu, tá aqui com vocês. Então, Elane, bom dia, prazer. A gente tem, eu tenho entrevistado aqui junto, junto ao Cláudio, eu tenho feito esses painéis aí, foram dez painéis já, né? Sobre a crise financeira de campos e ouvimos especialistas, professores universitários de várias, várias áreas, né? Economia, finanças, também como pode envolver essa questão de estugamento da máquina, que a gente vai falar mais decididamente com você. também professores de áreas humanas, né? Antropologia, sociologia, juristas também, né? Embora sejam humanas aí, mas um lado mais técnico, que envolve direito adquirido, né? Ouvimos empresários, ouvimos sindicalistas e, logicamente, que entre os sindicalistas você tinha que aceitar, porque você é presidente do sindicato dos servidores, né? Você foi junto com o Zé Roberto Crespo e o André Braga, né? Zé Roberto Crespo do CIMEC, dos médicos, e o CEP, os professores, porque saúde e educação são os dois maiores gargalos da folha de pagamento. Primeira pergunta que eu já te fiz, mas vou refazer aqui, preciso dar mais detalhes. Como é que você vê essa crise financeira de campos, que pode ser resumida aí na, grosso modo, na questão central, um orçamento projetado aí em 1,57 bilhão, pelo economista Alcimar Chagas, da UEMF, que o professor Alberto Roseno da UF, também economista disso, que é muito otimista e com cerca de 1,1 bilhão já prometido com folha de pagamento. Bom dia e como achar um resultado para essa equação? Bom dia. Bom, eu nunca vejo a folha como gasto, né? Eu não olho folha nunca como gasto. Folha de pagamento, ela é investimento, folha de pagamento, ela é automaticamente atendimento à população, porque são servidores públicos que fazem a cidade funcionar, né? Então, nós precisamos olhar para a folha de uma outra forma. De fato, o serviço público de campos, apesar de não ter uma qualidade, não estar com uma qualidade boa, né? Devido à falta de condições, enfim, momento de crise hoje que, quem negar esse momento de crise hoje, acho que não está em sã consciência, né? Porque sabemos que a crise não é em campos, né? Campos não é uma baía na crise e ela é mundial, né? A crise é global, né? A pandemia trouxe uma crise financeira, é uma crise global e a gente não tem como fugir disso, né? A campos tem, em média, uma arrecadação, né? Rio de Janeiro, né? Em torno de 20% a menos nos impostos. Então, de fato, isso traz uma crise. É só todo mundo imaginar 20% a menos em arrecadação no seu receio grande casa, né? Tenho certeza que todo mundo vai entender que está em crise de fato. Mas a folha, eu nunca vejo ela como gás. De forma, a folha de pagamento, ela é investimento, a folha de pagamento, ela é a cidade funcionando. Ele está pagando servidores públicos, automaticamente é todo serviço público que é gerado aqui. É saúde, educação, segurança pública, né? Obra, enfim, transporte, MTT. Não tem como a gente pensar em folha como gasto. É, eu vou falar, né? Você ouviu, economistas, enfim, não sou, né? Não tenho essa especialidade, mas vou falar como cidadã, como servidora, né? Que sou, trabalho em campos, na, hoje sou lotada na HGG, na Instituto Geral de Guarulhos. É, trabalho em campos na saúde desde 2002. Então, são 18 anos de serviço público em campos Goitacados. E eu tenho, o que me deixa muito triste é porque isso já vem sendo dito há muito tempo e não agora, só durante a pandemia. Então, a folha sendo a maior vilã, a folha sendo a maior procada, a folha de pagamento, é algo que já vem sendo dito desde o início desse governo, né? Isso me entristece muito, porque, não vou nem citar desse governo só, se os prefeitos, se os governantes entendessem o quanto o servidor do lado caminhando junto seria bom para a cidade, o servidor, ele está atuando durante todo o tempo, ele consegue ver bem onde está o problema, né? O servidor, ele, ele está diretamente, existem gargalos, como se fosse o gargalo, e pior que eles existem, né? Existem mesmo, só que não é a folha, na verdade, é a forma que está sendo administrada, sabe? A forma de gestão. É necessário começar a ouvir um pouco mais o servidor, é muito necessário isso. Eu tenho certeza que você deve pensar assim também, né? Assim, todo funcionário valorizado, bem cuidado, ele rende mais, né? Ele consegue, ele fica menos doente, né? E não é diferente isso no serviço público. Isso funciona em todos os locais. Eu já tive uma empresa, tinha 12 funcionários, e eu eu entendia isso, assim, o meu retorno era muito bom, sabe? Porque a gente precisa cuidar de quem está cuidando, né? Não é necessário ter esse cuidado. É necessário olhar para o servidor com o investimento e aí cuidar dele dessa maneira. Hoje você tem uma, né, uma licitação, infelizmente, a compra de, vou falar da saúde, que é onde eu atuo muito, né? Você tem a compra de material, muitas vezes a gente fala, caramba, comprou isso aqui na qualidade que não é boa, e aí eu vou arrebentar três para conseguir usar um, porque ele é tão ruim que destrói. Então, num diálogo você mostra, olha, esse aqui, ele é 20% mais caro, mas eu não perco nenhum. Então, aqui acaba sendo uma economia. Por isso que eu acho que é muito importante a todo gestor, né? Ouvir mais o funcionário, o servidor, sabe? Escutar um pouco mais a proximidade, o diálogo, de fato, né? Nós temos uma folha alta, porque, de fato, o campus é muito grande, o tamanho de campus Goitacasa, a quantidade de UBS que a gente precisa, né? Quantidade de escola que precisa, até mesmo porque não adianta você colocar a escola muito distante se a gente não tem transporte para isso. Enfim, entende-se a folha como alta, mas a folha é o investimento que a cidade precisa. O que a gente precisa é gerar mais receita para a cidade. Precisamos trazer mais empresas para a cidade, precisamos aumentar a receita. Assim como você faz aí, como eu faço em casa, né? Como hoje, por exemplo, eu também posso um sindicato em três meses. Cheguei lá, olhei uma receita e um gasto, esse gasto não era um pouquinho mais do que a receita. Falei, opa, o que que é isso? Calma aí. Vamos sentar, vamos olhar tudo. Foi o que eu acredito que o Rafael fez em 2017. Em 2017, no início, assim, eu até achei que ele fosse por um caminho muito bom, né? Lá no início eu falei, caramba, é isso, né? Vamos diminuir aqui, por mais que a cidade precise ajudar, porque naquela época, né? Vamos lembrar que ele fez aquele corte da, na, na, foi na limpeza, né? Lembra? Na limpeza pública, teve aquele corte nos contratos. Eu entendi que também a cidade não ajudou muito, que a gente precisa ter essa consciência de não colocar o nosso lixo lá fora, se não a gente encheu, né? Então, se a cidade ficou muito suja, mas ali também foi uma questão da gente se educar, a gente precisa contribuir, né? Eu acho que ele começou muito bem, porque eles cortem lá no início desses contratos altos, né? E achei que ele fosse continuar por esse caminho, para poder se adequar. Ah, me perdoe, não foi o corte, ele, 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 ele renegociou os contratos de limpeza pública e de eliminação, né? Isso, diminuiu na época, né? Então, assim, é, foi o que eu fiz agora, né? Sentei lá no suprosé, junto com o diretor financeiro, e falei, Luiz, e aí? Falei, vamos começar a pensar nesses contratos, rever, chamar aqui, ver quem quer continuar com a gente, o que pode diminuir, e nós estamos conseguindo, então, assim, pegamos o sindicato com a conta literalmente zerada, né? E hoje nós estamos conseguindo levantar o sindicato, são apenas três meses, mas já temos como sobreviver, né? Já conseguimos, já tem hoje aquela sobra que precisa, porque precisa se guardar, né? Nós conversamos e brincamos assim, olha só, o dízimo da sobrevivência. A gente bota 10% no cantinho, não sei como, vamos embora, tem que ter, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, acho que falta e faltam encampos durante todos esses últimos anos, nem falar apenas desse governo, planejamento. Eu olho, assim, para os últimos governos, caramba, faltou planejamento em campos, né? Faltou olhar a Folha como investimento, falta olhar a Folha. Eu tenho conversado com alguns candidatos que eu tenho procurado no sindicato, estão me recebendo todos, sabe, que nos procuram lá, e eu falo muito isso, assim, olha para a Folha como investimento, escuta o servidor, porque existe, é como se você tivesse, olha para a Folha, assim, para a saúde, no geral, assim, né? É como se você estivesse jogando dinheiro, mas tem furo, então você joga e vai embora, joga e vai embora, joga e vai embora, joga e está vazando, então não está adiantando. Aí a gente fala assim, nossa, Campos gastou isso tudo na saúde, a saúde é péssima, porque está faltando uma gestão ali, talvez, de ouvir o servidor, de ouvir quem entende. Existe, Campos, talvez, uma forma de você diminuir o gasto do IDS, por isso que a gente vai falar em IDS, já, já, daqui a pouquinho, né? É, a gente vai falar sobre isso, se você me permite, Elane, até com base no que o seu colega servidor, Zé Renato Duarte, uma entrevista brilhante aqui, ontem, a gente vai falar isso no segundo bloco, se você me permite, e você também colocou no painel que a gente fez, né? Então, assim, existe, entendeu? Uma forma que nós vamos falar daqui a pouco, mas, então, a crise, eu sei que ela existe, de fato, né? Entendo perfeitamente que Campos não é uma ilha, então, a crise é uma crise global. Acredito que exista, com planejamento de meios de sair dessa crise, mas não vejo a Folha como gasto, vejo a Folha como investimento, porque é ela quem gera o serviço público, né? E é esse, a função, é esse o objetivo, né? gerar serviço público para toda a população, atendimento a quem precisa. Então, vejo a Folha como gasto, vejo como investimento. Agora, diminuir a Folha, eu até acho que também existe, também existe, tá? Eu vejo que as pessoas são muito mal aproveitadas, então, você conseguiria diminuir o número de DAS, número de RPA automaticamente, né? Lembrando que tem muitos que trabalham, mas existem meios de você diminuir para poder essa Folha cair um pouco, sim. Era necessário ouvir o servidor, é necessário ter mais contato. Eu acho que todo, todo empresário entende isso, né? Ele precisa, primeiro que tem uma frase muito antiga, né? Que o olho do dono que voa do boi, não precisa estar mais envolvido, precisa deixar menos na mão de alguém, precisa estar mais envolvido de verdade em tudo isso. Precisa interagir mais, participar mais, sabe? Eu entendo que a gente deixa pessoas responsáveis, mas se alguma coisa ali que está errada, procure ir até lá o que está errado, por que está dando errado, sabe? Eu acho que está faltando em campus uma participação melhor do gestor. Parece a Folha... Participação melhor do quê, perdão? Do gestor, né? Ah, do gestor, do gestor. Agora, Elaine, é tranquilo, você fala, você chama o gasto em folha e investimento. Aí a questão de nomenclatura e, logicamente, divisão, você sendo servidora, não mais que servidora, representante do sindicato de servidores, você tem que enxergar como isso mesmo e eu acho particularmente até que está correto. Agora, campus não é só folha de servidor, o município não é só folha de servidor, uma administração não é só folha de servidor. Você tem aí um... N obras em campus, abertas pelo governo Rosinha, por exemplo, que até hoje não foram concluídas por falta de dinheiro. Mercado Municipal, Palácio da Cultura, que está aí para inaugurar, mas até agora nada, alguns bairros legais que foram concluídos com muitas queixas, a toque de caixa. Enfim, eu não vou nem personalizar isso daquele governo, mas você tem ruas buracadas, quer dizer, o que priorizar... Como priorizar um investimento... Vamos chamar, vamos concordar com você, chamar a folha de servidor de investimento. É investimento humano e é sempre necessário. Mas e os outros demais investimentos? Uma cidade de baracada, uma cidade que... A questão, por exemplo, do choque popular, que até hoje não está resolvida, a questão do Palácio da Cultura. Eu te digo, eu fui uma criança adolescente que li muito no Palácio da Cultura e quero crer que, como eu, lá atrás, várias crianças adolescentes usam o Palácio da Cultura como espaço, como biblioteca pública, né? Enfim, choque popular... Aonde eu vou mais dinheiro para essas outras necessidades que estão aí, estão abertas e... E assim, aritmeticamente falando, é muito difícil. Vamos fazer. É. Essa questão da gente ver que dá uma pena na shopping popular... Na verdade, a nível de país, nove uma vez, você vê o dinheiro público sendo gasto com muita responsabilidade. Teve aquela obra lá, para poder... O mercado do outro lado, aquela obra do mercado, e aí faz a obra, gasta o dinheiro, quebra tudo, derruba. Aí você vê dinheiro, você faz um ser próprio daquele tamanho, uma obra bilionária e não serve para nada. Então, a culpa dessa parte da cidade que não anda, né? Eu acho que é do mau investimento, da forma de fazer. Você gasta o dinheiro de forma irresponsável. Volto a dizer, faltou planejamento. Foi isso? Por que que construíram e quebraram aquela obra, né? Então, o dinheiro público indo para o ralo? O dinheiro público vai muito ralo nessas obras. Nós somos a Secretaria de Obras na cidade. Temos servidores públicos, né? Que chamam de gastos, né? Lá na Secretaria de Obras na cidade. E aí, quais são as obras que eles estão fazendo? Por que eles são mal utilizados? Por que nós contratamos tantas empresas que cobram tão caras e a gente não utiliza esses servidores, né? E é necessário a gente olhar. O servidor público, quando ele recebe, ele faz a economia girar. Ele também gasta aqui dentro da cidade. Então, servidor público, o dinheiro retorna. Além, né? Além de tudo, o nosso, eu, por exemplo, eu pago, eu tenho desconto em folha de receita, né? Então, eu tenho... desconto em folha. Não existe servidor, eu sou negador. É, então, assim, o meu desconto em folha, ele retorna para a cidade. Esse dinheiro fica na cidade. Ah, então, é preciso entender que o servidor, literalmente, é investimento, não só quando ele gera entendimento. Porque o comércio também gera na cidade. Quando ele paga RPA, o comércio chega na cidade. Quando ele paga o servidor, sabe? Pagando o trabalhador, o dinheiro retorna para a cidade. De forma, né? Através de comércio, mercado, enfim. Agora, essas obras, isso tudo que a gente, olha com muita tristeza, né? Olha com muita tristeza quando olha essa rua tão cheia de buraco. Porque eu sei que tem servidores sendo mal utilizados na Secretaria de Ouro. E eles mesmos falam isso para a gente. Eu, como eu gostaria de estar trabalhando, né? Mas eles não estão. Por que não estão? Porque aí a gente olha para o governo estadual, né? Você vai ver se todos esses escândalos estão acontecendo. Porque, infelizmente, se contratam grandes empresas com valores milionários e não utilizam servidores públicos que estão ali prontos para trabalhar. É necessário, é isso que eu falei, é necessário agora nessa parte, vou até incluir uma parte daqui da cidade, é necessário até mesmo que os vereadores trabalhem fiscalizando tudo isso e vendo o que está acontecendo. Porque servidor público mal utilizado, aí dá essa impressão de que ele é um custo. Quando, na verdade, ele está pronto para servir, mas acontece alguma coisa lá dentro que ele está sendo mal utilizado. Aí eu volto, né? A falta da gestão que eu chamo de falta de gestão. E não estou falando de agora, tá, gente? Fique claro que eu estou falando de quando a gente olha para Campos e a gente vê que isso vem acontecendo há muitos anos, né? Sim, mas eu não quero entrar porque, se você for parar para ver, em Campos você tem, não é só em Campos, aliás, é no Brasil. Você governa muito olhando para trás, né? Em vez de falar do que você fez, e você fala que você não fez porque fulano que veio antes deixou não sei o que, não sei o que lá, de pendência. Eu não quero entrar nisso. Exatamente. Mas, assim, vamos zerar isso. Como fazia? Você tem, vamos lá, de fato, nós temos obras importantes, importantes, do Shopping Popular, do Palácio da Cultura, que você tem manutenção de calçadas de ruas no nível mínimo, né? Que você não causa dano nem físico às pessoas, aos pedestres e nem aos carros. O cara já paga IPVA para o Estado, que paga imposto municipal, o cara ainda tem o carro quebrado em buraco, né? Como fazer agora... Perdão? Tem a reforma do HGG também, né? O HGG, desde que abriu, vive em reforma, né? HGG, a questão à parte. Mas, enfim, também, você tem bairros legais que abram a reclamação, você tem bairros que não foram atendidos pelos bairros legais que queriam ser, enfim, você tem uma série de demandas. Sem querer... Ah, isso foi... Sem sobre dúvidas, se é pop, a cidade da criança, são monumentos ao dispensio de dinheiro público. Agora, mas sem entrar nisso, como fazer com essa folha para arrumar dinheiro para atender essas demandas? É isso que eu pergunto, entendeu, Alain? É necessário o que eu falei. É necessário... Não adianta eu falar para você que existe uma mágica para diminuir a folha. É porque não seria a solução. É preciso pensar em aumentar a receita. É preciso pensar... Porque o que nós vemos hoje é necessário trazer empresas para cá, sabe? É necessário fazer o campo funcionar. Porque a folha, ela não vai diminuir. Você não vai conseguir diminuir a folha porque a folha significa você fechar... Quando você diminui a folha, significa fechar a escola e fechar o hospital. E aí, como que fecha a escola e o hospital? Não tem essa mágica. Eu queria poder falar, vamos diminuir a folha. Mas não vai, nós vamos fechar os hospitais. Nós vamos fechar as escolas. Teve agora... Agora você vê, assim, a quantidade de... Se você olhar a folha, nós temos uma quantidade enorme de hora extra que essas pessoas recebem. Porque faltam servidores públicos. Porque tem RPA, por quê? Porque faltam servidores públicos. Se o servidor público fosse... Tivesse sobrando, não precisaria contratar RPA. Você vê que não está sobrando a quantidade de RPA na saúde e muito RPA técnico de enfermagem, por exemplo. Então, não está sobrando o cheque de enfermagem? Não, não está sobrando. Tanto é que precisa contratar. O contrato não é muito precário, tem que funcionar, mas precisa contratar. A folha não tem como diminuir a folha. Não existe servidores públicos sobrando. Porque a cidade é muito grande. São muitos UBSs. Nós chamamos de 70 UBSs. 70 UBSs em campo de goto em casa. UBSs são unidades de saúde básica. Quando você diminui, se você diminui a UBS, você aumenta a lotação na emergência. A única forma de você diminuir a lotação na emergência é atendendo bem a saúde básica. Porque você evita que a pessoa infarte, dando a ela um tratamento ambulatorial. Então, você diminui a emergência, dando atendimento à saúde básica. Nós chamamos de 70 UBSs. Como que a gente fala em diminuir a folha, por exemplo, na saúde? A gente fala em fechando unidades de saúde? Então, assim, eu não vejo a solução para diminuir. O que eu acho que o gestor tem que buscar é a solução para aumentar a receita. Ele diminui, realmente, eu não vejo solução. A única forma de diminuir seria fechando escolas ou unidades de saúde. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá ainda mais isso para a população, que já perdeu tanto? É complicado. Eu entendo o aumento de pandemia, tendo a crise, de fato, mas a solução jamais será fechando o serviço público. Realmente, nós não podemos fechar o serviço público. Não tem como diminuir a folha. A resposta é que não tem como diminuir a folha. Ela tem que aumentar a receita, porque, senão, nós vamos estar diminuindo o serviço público. Quando a gente pensar em diminuir a folha, vamos diminuir o serviço público. Diminuiu por onde? Fecha o quê? Fecha a escola? Fecha o quê? Não tem como fechar a unidade de saúde, que já está tão precária? Realmente, não tenho uma solução para isso. A solução, para mim, é aumentar a receita, buscar recursos. É aquela coisa que a gente sempre fala. É pensar no campus realmente além dos roitos. É pensar no campus com mais indústrias. É trazer as empresas para o campus de outra casa. Por isso que é importante a gente lembrar que, quem estiver vindo, vamos esquecer se é de direita, se é de esquerda. Que venham. Que venham. Porque o campus precisa de investimento. Então, você falou que você tem... Assim, claramente, eu estou entrevistando muita gente de muitas áreas. Você tem claramente duas correntes. Isso ficou muito passivo de ser observado no último painel publicado no último sábado, que foi exclusivamente com juristas. E até abrimos aqui a semana... Abrimos, na verdade, com o Jefferson, reitor do IFE. Depois, ouvimos dois... Já havia sido ouvido no painel anterior. Jefferson Marcos Desvedo, que é gestor também, público. E na terça e na quarta, ouvimos dois desses participantes desse último painel, que ficou muito nítida, essa divisão a qual eu me refiro. Vimos o Marcelo Lessa, na terça-feira, promotor de justiça, e o Cristiano Miller, presidente da OAB. Você vê... E foram mais outros dois juristas, o Thiago Abud, defensor público, e o Rodrigo Rebouça, juiz da Varônica de Talva. Se eu observar esses quatro, claramente o Cristiano e o Rodrigo, eu não estou julgando, só estou constatando, tá? Eles vão pela linha mais economicista, de austeridade, e falam sem cortes. E falam sem cortes. O Thiago Abud é mais na linha, uma linha mais progressista, mais esquerda. Que até portar a defensor público, trata com essas demandas, diariamente, ele analisa muito o aspecto humano. Enquanto o Marcelo Lessa vai meio lá, vai meio cá. Algumas coisas ele é... Ele seria mais, mais, digamos, que liberal e outras coisas mais progressistas, depende de caso a caso. Então, você tem essas duas linhas. Você tem a linha que fala que tem que cortar, sim, e racionalizar, sobretudo, que você tem também duas maneiras de fazer. Uma ou outra ou ambas. Você pode ser na folha, ou pode ser também na diminuição de equipamentos. campos tem, por exemplo, falando em hospitais e escolas, para ser bom dar número, campos tem 240 creches e escolas. Aí, entre o BS, hospitais, UPHs, são 100 unidades de saúde, são 13 crais, centros de referência de assistência social, oito vilas olímpicas. Quer dizer, além de um CEPOP, uma cidade da criança. Campos tem muitos equipamentos. Concordo com você que é um município... Ela não precisa concordar, é um fato. Campos é um município de maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. E, quer dizer, isso torna realmente a demanda muito grande. Mas não é possível racionalizar isso de alguma maneira sem abrir mão do aumento de receita, mas também você achar maneiras de diminuir a despesa? Bom, eu me lembro que quando foi criado o parque industrial, eu cheguei a acreditar. Acordei? É, acordei. Cheguei a acreditar que ali fosse o caminho. Então, eu vou bater sempre nessa tecla do aumentar, de trazer investimentos para campo, trazer investimentos para campo. E jamais consigo pensar no corte de folha pessoal, porque automaticamente eu vou estar pensando em corte de serviço por prestar. Porque para cortar eu teria que fechar a unidade. Mas sim, concordo com você, que nós conseguimos economizar dentro da saúde. Eu tenho certeza que sim. Foi isso que eu falei lá no início. Não na folha, porque a folha significa fechar a unidade, mas na forma de comprar. Então, na forma de gerir. Existem, eu falo muito isso, nós pensamos muito isso entre nós servidores, existem caminhos que você vê o dinheiro ir embora. E aí a gente nem consegue, até por isso que a gente não consegue, às vezes as pessoas falam, o pessoal do sindicato não entende que nós não temos dinheiro. Nós não conseguimos entender, porque por estar dentro dessas unidades e vendo esse dinheiro indo embora de forma desnecessária, a gente não, então deve estar dando dinheiro. Então tem. porque se está indo embora, porque está indo. Você vê campos perdendo receita por falta de... Existem verbas federais, todos nós sabemos. Então, sim, a saúde de planejamento familiar, PSF, viria mais receitas se tivesse equipes montadas de melhor. Ah, Elane, por que não tem equipe montada? Porque não tem organização. Nós temos médicos suficientes, técnicos fissionais suficientes, acesso suficiente, temos enfermeiros, mas não tem uma organização para montar uma equipe naquela OBS e assim trazer mais receita. O que eu vejo é uma falta de organização para aumentar a receita em campos. É isso que eu vejo. Existe forma de diminuir a folha? Não. Porque senão seria fechar a unidade de saúde ou de educação. Porque existe a forma de economizar essas pastas. Existe. Quando eu olho o gasto em medicamento na saúde, eu falo, meu Deus, gasta-se tanto e ainda falta. Mas aí, se sentar com uma pessoa na enfermagem que fica, por exemplo, na medicamento, ela vai dizer, olha, só compra um... Vou botar assim para o professor só poder entender, né? Só compra um soro grande. Eu preciso usar só 100 ml com aquele paciente. Eu tenho de 500. Porque eu sou obrigada uma vez que abri a jogar o restante fora. Então, aquilo é dinheiro e indo embora. A saúde, ela tem um gasto enorme. Porque estão comprando errado. Porque não estão sabendo comprar. E aí, também, se me desculpa, Elane, te interromper, é o pregão eletrônico também, né? Que não está adotado integralmente como deveria ser, né? Sim, sim. Então, assim, é necessário e eu não sei se desde o início, na verdade, desde o início de 2017 que a gente vem dando esse feedback para quem compra, tentando, né? gente, por aqui, está errado, escuta mais. Por isso que eu acho muito importante ouvir o trabalhador, ouvir o servidor, sabe? Seja ele temporário, público, estatutário, escutar quem está atendendo, escutar quem está na conta, sabe? Dar mais atenção para ele porque ele vai te ajudar a economizar. é necessário economizar, existe em meio de economizar, com certeza, na saúde eu vou falar o que existe, que existe, mas não estou ouvindo servidor para economizar. E aí, infelizmente, pensa-se logo em cortar serviço público. E aí, realmente, eu não concordo o que existe de forma ou não. Tem várias participações aqui, estamos chegando ao final desse primeiro bloco de entrevista. Luciano Perereca, o que o sindicato fez para recuperar o dinheiro que Rosinha assumiu do Previo Campos e Elaine Gatinha, coisa do Perereca. Zé Renato Duarte, aumentar a receita, onde, como? Leandro de Souza, Zé Renato Duarte, seu colega servidor, que deu uma brilhante entrevista aqui ontem. Leandro de Souza, é, mas tem muito funcionário público que recebe bem e tem uma peça de prestação de serviço. Zé Renato Duarte, novo, afinal, falta de gestão ou servidor público? Glaucia Maria Barreto Silva, RPA, Mundo de Obra Eleitoreira, Glaucia, vamos entrar nessa assurta no próximo bloco. João da Costa Cunha, todas as obras que você citou, Luísa, tem destinação de investimentos parlamentares, para onde foi esse dinheiro? Nem todas, João da Costa Cunha, mas a maioria assim está certa. É uma boa pergunta. Leandro de Souza, falta de vergonha na cara e leis mais severas nesse país, é o discurso do simplismo bolsonarista, mas, enfim, é válido também. Se falta vergonha na cara, às vezes falta mesmo. Aí segue o Luciano aqui, fazendo perguntas, ele chama-se de Helena, enfim, pereca. Terezinha Bianchi, bom dia, quanto RPA, hora extra, eu discordo, porque sabemos de muitos que não trabalham, ninguém se conhece, vamos entrar no próximo bloco. Terezinha, Cláudia Massad, o RPA para rachadinha, faz concurso público, gestão para competentes, é um bom ponto, e vamos abordá-lo também no próximo bloco. Graciette Nunes, bons e maus profissionais, existe em todos os lugares no serviço público, e a maioria é de muita qualidade, temos municípios excelentes profissionais, sem sombra de dúvida, Graciette. Lua Azevedo, concurso público, quanto será? Só coloca o RPA de vereador, não conheço vereador nenhum. Luciano Moura, não, a ingestão começou e atual afundou. Carla Almeida, por que o silêncio da Previdência sobre o rumo da PrevCampus, é conivência ou omissão? Carla Almeida, eu não indaguei a Laine sobre o PrevCampus, então eu não posso dizer que ela silenciou, se eu indagar e ela não responder, eu posso dizer isso, mas tem que ser justo aqui, eu não fiz uma pergunta sobre o PrevCampus a ela. Vilma Velela, está ferrada agora, não vai ter mais concurso, tratar de fazer amizade com um, enfim, são oito e um, Cláudio, vamos para o intervalo? Vamos sim. Vamos sim. Mas está pegando fogo aqui, Alain, está pegando fogo. Como diz um amigo meu. Perereca que chama de Alain e Gatinha, você conhece a Perereca? Conheço, conheço. Luciano, eu gosto muito do Luciano, a gente tem essa briga por causa da política ali, que ele está de um lado e do outro, na verdade, mas quando a gente, enquanto a gente está ali, bate papo, a gente defende, vou botar assim, ideologia diferente, visão diferente, mas conheço ele sim. Bom, vamos lá, vamos ao intervalo, tem, como diz um amigo meu, é... Alain? Oi, sim, por não. Eu queria só responder duas perguntas aí na volta do intervalo, melhor? Pode ser. Pode ser, te agradeço. Pode ser, eu vou, eu vou, te perguntar, a gente, até no assunto RPA e DAS, vou te perguntar sobre a Previ Campos, teve duas perguntas aqui relativas a isso, né? Tá bom? Mas vamos, mas vamos fazer o intervalo, senão no final do programa a gente vai, vai, vai faltar tempo. Perfeito. São oito horas e dois minutos em Campos, você está ouvindo Folha Noir 1ª edição e, como eu dizia aqui, como diz um amigo meu aqui, tá, briga de foice no escuro, mas tá bacana, tá? Isso é que é importante, o propósito realmente é esse, é, interagir, ter essa comunidade, essa população toda a opinar. São oito e três agora, Folha Noir 1ª edição, oferecimento dos laboratórios Prínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pense em...